E o Carnaval de Piacatu, pra quem tá participando e já conhece, sabe que já é uma referência na região, né? Este ano, a festa que tem concurso de blocos, música tradicional e até funk, reúne cerca de 5 mil pessoas a cada noite. Um sucesso! Uma balada eletrônica? Que nada, isso é só o aquecimento! No Carnaval de Piacatu, o que manda é a tradição. Tem gente fantasiada, família curtindo junta e muita marxinha, como nos antigos carnavais. E pra agradar todas as gerações, também tem sucessos bem atuais. Uma mistura de ritmos que deve atrair cerca de 20 mil pessoas até o último dia de folia. Quatro vezes a população da cidade. Mas de onde vem esse mar de gente? Sou de Ibirigui, estou achando sensacional isso daqui. Uma cidade pequena e acumular todo esse tanto de gente. É muito legal! A Karina veio de Rinópolis e trouxe a família toda. Eu vim procurar diversão com as crianças, elas vim passear e eu tô achando ótimo. Um bom lugar pra vir desperdicar com a família. O objetivo grande dessa festa é dar entretenimento e manter a tradição cultural do carnaval. Uma vez que a região já... Muitas cidades já não fazem mais e a gente faz questão de dar prioridade e continuar. É a 18ª edição já, ele vem crescendo a todo ano e a gente tá assim, essa empolgação. O Leonardo é o organizador de um dos blocos que animaram a festa. Ele decidiu chamar a galera toda e animar mais ainda o carnaval de Piacatu. O total do bloco deu 240 pessoas. A animação não falta, né? E a festa em Piacatu continua hoje à noite com mais participação dos blocos e o concurso do gato e da gata molhada. Então participe!